O árbitro Alexandre Vargas Tavares apita com essa América e Curitiba. Então invadiu a grande área, grande jogada que bola pro Juminho! Que gol perdeu o Juninho! Juminho ajeitando pra Belusso! Manda por cima, pega mal na bola, na bola o Jonatas Belusso. Primeira entrega com o Rodrigão, escorou Patrick Ibrahim pra fora! Num erro do América. Olha a falta cobrada, a bola viajou e viajou diretamente pra fora. Esportou na direção do Neto Berola! E ele mandou pra fora, olha o Neto Berola. Esporta e fez o Matheus Salles! Ô, Matheus Salles, pegou mal, hein? Felipe Azevedo cruzou lá do outro lado, bola pra ninguém, bola pra linha de fora. A bola é pra ele, se infiltrou bem na trave! Jogou de novo pro Felipe Azevedo na trave! A bola tocou na trave e foi pro fundo do barbante!